Vem novinha, vem novinha Vou te comer, vou te comer Vem devagarinho, vem devagarinho Pode chupar mais sem bordes Chupar mais sem bordes Quando eu boto a pica pra fora Boto a boto a boto a boto a boto a pica pra fora Ela fica sorrindo à toa Ela fica sorrindo à toa Vem tá, vem tá, vem tá Rasga, quica, rasga por cima da pica Na primeira tu segura, na terceira tu desliza Vem novinha, vem novinha Vou te comer, vou te comer Vem devagarinho, vem devagarinho Pode chupar, mas sem bordeiro Chupar, mas sem bordeiro Vai mamar o pode Vem, vem mamar E pode Vem novinha, vem novinha Vou te comer, vou te comer Vem devagarinho, vem devagarinho Pode chupar, mas sem bordeiro Chupar, mas sem bordeiro Vai mamar o pode Quando eu boto a pica pra fora Ela fica sorrindo à toa Tenta rasga a kika, rasga por cima da pica Na primeira tu segura, na terceira tu desliza Vem novinha, vem novinha Vou te comer, vou te comer Vem devagarinho, vem devagarinho Pode chupar, mas sem bordeiro Chupar, mas sem bordeiro Vai mamar ou pode? Vem, vem mamar E na Detona Punk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral, tal, tal, tal